O que é o Senhor? Versículo 7 que diz assim Sabe, vivemos num período das selfies Quando você abre as redes sociais O que mais nós vemos são selfies Onde o indivíduo mesmo ele tira a sua foto E nessas selfies nós vemos que o desejo das pessoas É apresentar-se cada vez mais Atraentes Bonitos Cada um tem uma finalidade numa selfie Alguns tem a finalidade Infelizmente de apresentar O corpo A roupa que está vestindo Mas E o nosso caráter? Como é que nós estamos apresentando o nosso caráter? Deus conhece você Perfeitamente Ele não conhece você por uma foto que você posta No Instagram ou qualquer outra rede social Ele não conhece você pelos seus textos nas redes sociais Ele não conhece você pelas palavras que você coloca nos áudios Pelaquilo que você fala com as pessoas Ele conhece o seu coração Ele conhece o seu caráter E a pergunta que eu faço é O seu caráter A sua vida Seria algo bonito de se colocar Em uma selfie? Hoje Coloque a sua vida nas mãos de Deus Peça que ele molde a sua vida O seu caráter Aqui no contexto que nós lemos Estava em questão O rei Temos um rei, Saul Forte de aparência Mas havia Davi Davi Aos olhos humanos Não tinha capacidade talvez para ser um rei Não tinha aparência para tal Mas Deus viu o coração Viu o caráter dele Eu pergunto a você Como Deus está vendo o seu coração O seu caráter hoje? Está ruim? Então peça a ele para moldar Peça a ele para mudar Porque não importa a beleza de suas selfies Se o seu coração não é bonito Se o seu coração não é moldado por Cristo De nada vai adiantar Eu convido você a se entregar nas mãos de Deus Se você puder Começa a sua fronte E ore comigo agora Senhor Deus e Pai Muito obrigado por teu infinito amor e bondade conosco Nos ajude a cada dia a confiarmos em ti A deixarmos ser moldados por ti Que a nossa vida seja uma vida Bela Não pela aparência exterior Mas pelo nosso coração Nosso caráter moldado por ti Nós nos entregamos em tuas mãos E o fazemos no nome de Jesus Amém Querido que Deus lhe abençoe E até o nosso próximo vídeo Amém 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 Amém